Olha, eu vou estar cheia de pelo, Sheila, ai. Mas no dano dele. Mas é um peso com tanto amor, minha filha, que pode ser cheio. Ai, Sheila do céu, olha aí. Não, não faz nada, não, Sarah, pode ficar em paz. Não, não faz nada, não, Sarah, pode ficar em paz. Que casa, hein? Você viu o casa boa que eu comprei? Nossa, olha essa TV, hein? Tem que ter, tem que ter aqui. Mais ou menos já põe essa cozinha. Eu morri em seu pai. Ai, mas gosta de um barulho. Esse celular dele. Ai, que delícia, fresquinha. Ah, peraí, não já dá. Peraí, 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 vou tirar essa pelinha aqui daqui. Será com pelo? Com pelinha, mas não é nada. Pronto. É. Olha aí, prova. Paula? Ai, estou indo. Ai, criançada, chegaram. Visita para nós. Ô, Sheila. Oi, Paula. Ai, vem, criança, vem. Tudo bem? Calma, filhos. O que aconteceu aqui? Não morde? Não, imagine. Essa é a minha amiga. Oi, Sara. Oi, Sara, prazer, eu sou a Paula. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Eles ficam aqui mesmo? Aí, ela subiu no sofá, subiu no sofá. Mas é, Cló, tipo que ela subiu. Filha, venham para cá, deixa a cozinha sentarem aí. Ó, sentem aqui, ó. Trouxe um queijinho. E uma goiabada. Ah, eu falei para vocês. Está bebendo. É bom. Isso aqui é trouxe para nós degustar. Ai, que feio. É, ó. Olha que chove. Queijo, menina. Adoro. Maravilhoso. Que delícia. Não, nós vamos comer dinheiro. Nós vamos matar pra ver. Mas você acabou de chegar com o pão, pôs de dinheiro. Ai, eu lembrei, vou ter um compromisso, mas depois vai um compromisso. É, deixa aqui, ó. Sentem aqui, ó. Vamos sentar. Senta, senta aqui, senhora. Ai, não. Ai, que... Nossa, que sofazão, hein? Você viu? Vem aqui, crianças. Venham. Ai, nunca, mãe. Eu lembro, eu lembro só desse aqui, ó. Desse. Ah, o Lorde. O Lorde, né? É. E, filho, vem aqui. Não morre, né? Vou apresentar, então, pra você. Ó, esse é o Lorde. O Lorde. Ó, e chamou o menino, ó. Ai, que lindo, eu lembro dele. Esse é o Lorde. Vem aqui, filha. Vem aqui, a Maia. Ela é minha. Eu tenho, né? Você sabe? Olha, Maia. Tem muito cachorro dentro de casa, né? Não. Menina, eu tô querendo mais. Mais? É, ó. Que coitadinha dessa Maia. Que linda. Essa é a fofa. Você pode pensar? Olha, olha. Pesadinha pelo visto. Essa é a Tula. Olha isso. Nossa, essa ele pode... Essa é a coisa mais fofa da minha vida. Mais uma surpresa. Tem uma que tá grávida, cheia de bebê na barriga. Vem aqui, meu amor. Olha isso. Ai, não acredito. Olha o tamanho da barriga dela. Você vai doar daí. Imagina, doar a filha dela. Ai, eu quero um. Não dou. Imagina. Paulinha, você sabe que eu fui de super pele da U. Pode querer o que eu quiser. Você acha que eu vou doar? Você acha que eu vou doar os bebês? Meu amor, nunca. Olha só. Ai, que lindo. Doar. Se você tiver um filho, você doa? É mais que nem não. Na criação, você vai ficando com... Não. Daqui a pouco você tá com uma linha, olha aqui. Olha o tamanho da barriga. Olha a luz brinda. Quatro. Quatro, nenê. Quatro. Ai, que... Ai, que previsão. Você vai ficar com oito? Eu não vejo a hora. Vou ter esses quatro e mais um bebezinho. Calma, calma. Mas se eu não ir pra ajudar você assim, por quê? Acaba soltando um pelinho no outro, né? Um pelinho no outro, não. Eu já acabei de ver. Olha, eu já estava cheia de pelo, Sheila. Ai, mas no dano dele... Mas é um peso com tanto amor, minha filha, que pode... Ai, Sheila do céu, ali... Não, não faz nada, não, Sarah. Pode ficar em paz. Não, já não deixou de falar de falar. Que casa, hein? Você viu a casa boa que eu comprei? Nossa, olha essa tem... Tem que ter um cristal bem grande, né? Mas você não gosta do que falar? Que coisa que eles trabalham aqui pra você? Ai, foi um crush mesmo. É, é. Nossa. Mas também se eles começam a me joar ali na parede, não adianta nada, né? Ele entende da arte, sabe? Daí ele queria fazer e a casa é bonita. Eu deixei ele que fizesse. Ai, pergunte quando eu coloco a casa. Eu tô com uma parede... Ai, eu acho que ele não faz assim pros outros. Porque nós temos ela aqui. Porque eu sou amigo, olha a sua. Rola, fala que ela rola com ele também. Mas deixa eu... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu rolar. Mas ficou bonito, né? Vira aí, eu fiz a parede. Vira aí, tá bom. Bora, tá brincando? A Gênero. Paulinha, pega uma coisa pra mim. Vou pegar. Você tem que falar. Tem gente aqui no... Vou pegar água. Crianas, pega a mãe. Venha, mãe. Vou pegar água pra visitar. Ai, pelo amor de Deus. Nossa, Sara, cara de fazer isso. Crianas, venha. Sabe o que? Que meu vestido não pega. O que que tem? É que você chega, passa... Cheira aqui pra ver? Cheira. Que ela nem tá cheirando a nada. É. Sabe o que cê tá falando? Ah, eu quero mesmo eu que morro de você. Não tá cheirando ruim. Ah, mentira. Cê acabou o tomador, irmão. Ela cuida com ela carinho, irmão. Cê fez uma casa bonita? Se viu, hein? Ganhou o trem lá. Nossa. Aquele domingo. Olha, ela foi sorte de tudo. Fortuda, né? Nossa. É. A Chimã, a Chimã, a gente tá bom pra nós irmos embora. Ah, você acabou de chegar. Claro, mas vamos tomar um café hoje. Hoje o quê? Muito cachorro. Ah, e daí? Tem nada a ver. Vai me levar lá pra ela. Paula. É lixo, irmão. É lixo, irmão. Você tem que entender uma coisa. Você não gosta, mas ela gosta e ela tá muito bem. Não é que você fosse filho dela. Não é que eu não gosto, Chimã. Não é que eu não gosto só de cachorro. Olha o tamanho desse quintal. Cachorro, lugar de cachorro. Aqui, ó, tá cheio de pelo. Mas a casa dela, ela coloca o cachorro onde ela quiser. Ah, cara. Entendi. Entendi. Vem. Vem com a casa dela dela. Entendi. Ai, menina, eu ia levar lá. Ai, que bom você ter aqui. Normalmente já conhece a cozinha. Eu vou ir. Ai, vai encosta no barulho. Ai, que delícia. Tresquinha. Toma, Sara, toma beleza. Tá bom água? Tá até suando o copo de gelado. Ah, então tá bem? Ó, vou pôr aqui o peijinho. Ah, cê tem filhos também? Quatro, né? As crianças. Quatro crianças. Esses brinquedos aqui é deles? É deles. E agora que ela tá gestante, tem que deixar mais apontado ainda. Então, agora cê vai ser vó. Vó. Quatro já criado. Ó, é tudo incrível. E você vó. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui faz muito barulho, sabe? Celular. Depois a mãe dá. É. Ah, mas é sempre assim, ó, vó. Sério? Vó. Cuidado com os brinquedinhos, porque eles se divertem muito. Paula, mas cozinha, hein? Você viu o casa boa? O que cê ganhou foi boa, hein? Você viu o casa boa? Que sorte que deu pra comprar, hein? Senta aqui, Sara. Ai, ô Paula, eu tô sentado aí? Todo sábado eu tô lá fazendo, né? Ai, foi preparação de Deus na minha vida, né? É, 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 é. Merecimento. Merecimento, graças a Deus, ó. Merecimento. E já morava em casa? Morava em casa, mas ela tava dois cômodos. Ela tava dois cômodos. É, você não sabe o que sofrimento dessa mulher? É, é. Mais mesmo assim? Dois cômodos e já tinha eles? Já tinha. Sempre teve, né? Pode não ter muito espaço físico, mas o coração serve mais. Isso é o que vale. É, e agora Deus preparou essa casona grande. Ai, que filhinho, ó. É que eu só desistei, só batei. Ah, mas é legal, né? Até quem não tem os bichinhos tem pê-lo. É, porque agora que Deus preparou. Como que quem não tem bichinho tem pê-lo? Claro que tem, né? Deus preparou essa casona, Fia, pra mim, sabe o que? Encher. E sabe de uma coisa? Eu vou, ah, encher. Porque ela vai ter os bebezinhos que não tava nos nossos planos. Ai, eu olhei até aqui e disse, eu vou pegar uns também, vou adotar uns que só de rua, né? Vou pegar. Eu vou pegar uma casa desse tamanho pra mim. Tem um espaço, né? Ah, é assim, eu fico cheio de Deus. A roupa preta pega. Pega mesmo. Deus prepara essa casa. Muito espaço. É pra mim fazer uma bem-seitoria. Vou começar a tratar os da rua. Olha lá, olha lá. É melhor agir. Esse fogão aí, como que funciona? Nunca nem existe. Indução. Já ouviu falar em indução? Não. Não sai fogo, Fia? Não sai fogo. Como que cozinha então? Tem fogo, a panela lá, faz comida, ele é indução. Nossa. Ah, é uma tecnologia agora que eu não entendo. Faz comida? Que jiqueza. Lógico que é. Deu pra comprar dois. Deu pra comprar. Na verdade, esse não deu, já mandaram junto aqui. Eu nem saquei que existia esse negócio. O amigo do boy. O amigo do boy. Não. Echei lá. O boy foi um detalhinho. O outro. Corta o negocinho pra nós quando a gente ir embora. Vamos cortar. Um cafezinho, né? Vamos cortar. Nossa, eu não gosto de mim com pressa. Ah, mas não tem. Mas por que a sua amiga tá com tanta pressa? Eu sei, eu não sabia. Você tem algum cachorro? Não tenho. Você pode? Você quer? Você dá pra ir? Não, eu não quero. Eu não dou. Você não quer? Não. Eu não dou pelo, não. Não, não. Vai... Mas vou pegar uma faca. Por que você não quer? Meus móveis vai encher de pelo. Não, meus móveis vai encher de pelo, gente. Mas aqui é tudo limpo. E eu tenho... Água, sabão, lava tudo. Lava tudo. Você não lava a língua espetada, gente. Bem isso. Do resto? Exato. Lava tudo. O que que ela quer ali, ó, perto da porta? O que que você... Ai, peraí. Eu acho que a mãe sabe o que que ela quer. Ó, o seu short tá cheio de peso. Ai, filha, tá lá na sacola. A mãe vai pegar pra você. O que, Paula? O que, querida? É um biscoitinho, ó. É estranho. Ela não pode passar vontade de nada. Minha ação tá passando bem. Ai, gasta. Por que você não vai vir? Você tá vendo? Filma o quê? Como que você fala uma coisa dessa, Sara? Sim, na ração. Sim, na ração. E cozinha comida saudável. Não, não. A ração é o melhor. Não, a ração é o melhor. Eu compro só da boa. Não, eu já vim falar. Eu compro a ração. Não, eu compro a ração só da boa. Ah. Pra não ter problema de saúde. Enfim, na ração. Não, na ração que eu disse. A mãe vai pegar daqui a pouco o seu biscoitinho, assim, eu acho que, sei lá. Ah. Desculpa, alguma coisa ela falar aí. Sabe o que é, né? Não, ela não tá falando nada de mais, assim, né? É porque ela não tem, né? Porque ela não tem cheiro. De goiabada que você trouxe? É o que tinha lá, né? Na verdade, eu queria... Mas tá bom, a gente divide. É. Deixa eu falar pra vocês. A gente não vai lavar a mão? Mão? Tá limpa. Minha mão tá limpa. Eu corto aqui. Ah, tô brincando. Brincadeira. Eu posso lavar a mão? Pode. Pra você nem comer, eu acho. Quer saber? Não, eu vou cortar pra ela. Eu vou fazer isso aqui de melhor ela nem comer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha assim. Deixa eu experimentar com a cara. Não, olha assim. Você tá vendendo esses queijos aqui então? Sei lá, tô. E tá tendo venda boa? Nossa, pensa que venda boa. Sara, venha. Vem provar que o queijo mais lindo é esse. Pensa que eu vendo bem. Vem, vem, vem. Vem? Nossa. Você pode ver que ele é todos curadinho, né? Nossa, o queijo é todo curado. Vem, filha, comer. Peraí. Peraí. Você tem álcool em gel? Pra quê álcool em gel? Ai, não tem. Na verdade, tem, mas tá bem guardado. Tá vendo? Deixa ela sentar. Então, pode sentar aqui. O que que ele tem então? Não, gente, pra você comer. Que queijo lindo. É. Ah, menina, olha que queijo bonito é esse. Minha mãe quer dizer esse. É, eu pego dela e tô dando essa receita. Todo curadinho pra ser do bão. É. Eu vou. Eu vou cortar pra mim. Não, pega essa receita. Eu vou colocar essa. Não, eu vou cortar pra mim e eu vou cortar. Hum, deve ser. Ela quer, ela é gestante. Tá subindo em mim aqui. Pra ela eu não posso negar nada. Grávida já sabe como que é. Melhor grávida, né? É. Então, vem que morre de fome. Tem desejo e não é grávida. Ah. Grávida tem muito desejo. Ela não tá grávida já tem desejo, mas não tem quem tá grávida, né? Então, né? Então, né? Eu vou cortar os outros porque também não aguento os cabelos do gênero. Na verdade. Ah, isso é a vida da gente, né? É. Da família, né? É a família. É a vida da gente. É a família. Tudo que a gente mais ama. O que foi, criançada? Pera aí. Não já dá. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou tirar essa pelinha que tá aqui. Você tá com pelo? Com pelinha, pessoal. Mas não é nada. Pronto. É. Ah. Prova. Põe na boca. Gosta. É gostoso. Põe. Dizia minha mãe que não mata e engorda. Come que... Você vai ver. Eu tirei ele. Gostoso. O problema é isso, né? Não mata, mas engorda. Gostoso, né? Nossa, eu tenho delícia. Paula, mas eu quero passar pra você. Na verdade, a gente só veio dar uma passagem. É pra mim. Prazer meu queijo, né? Prazer seu queijo. Vou querer toda semana. Quarta, que você falou que chega, né? Toda quarta, é. Pode trazer na quinta, tá? Tá. Tá. Gostou? Eu gosto, eu pego o dela. Uma delícia. E... Desculpa o horário. Vem até... Vamos, né? Imagina. Não quero beber mais cedo. Não, obrigada. Você não quer mesmo? E a minha filha é uma em casa, filha. Quatro da hora, né? Tempo inteiro. Tá. Mas vamos marcar que vocês vêm almoçar, tá bom? Vamos! Você tem que ir com ela. Fala quem pede frango. Faça. Ela adora pede frango que eu faça. Cológina pura, né? Desde quando você come pede frango? É. Desde como? E vem com ela. Eu passo um pouco dela. Eu tiro as unhas, sabe? E outra. O dela não é aqueles dançados. É com corzinha. É. É. Ah, deixa no sol, então. É o frio da cebola. Ah, gostei. Legal, sua amiga. Tem que fazer o sol. Tem que fazer o sol. Tem que fazer o sol. Tá bom, então. Tá? Como é que tanto? Lava a mão, fia. Tá muito legal. Ó, aqui ó. Vamos, Sarinha. Vamos. Tchau. Tchau. Ai, me vou lá. Me deu saudade. Eu também. Ela não vai pegar aqui. Mas mesmo que pegue. Mesmo que pegue também, né? Quando todo mundo junto. É, é. E assim não vai voltar ninguém. Você acompanha nós? Não, não precisa. Não. Não vai voltar. Sempre tem que acompanhar. Vamos. Nossa, mãe, ó. A mulher é boa, né? Se a mulher ir atrás, se dar, vai ter bastante cachorro. Ai, Sheila, você podia ter me avisado. Pelo amor de Deus. Que ela tinha a casa cheia de cachorro. Que papelão que você fez, tá? Fica longe mesmo. Ai, como que você tirou? Aonde já se viu? Você viu o tanto de desaforo que você fez? Não, eu não fiz desaforo. É porque ela é muito humilde e ela nem sequer percebeu. Mas se é outra pessoa, minha filha, você sai aqui, ó. Com essa orelha aqui, ó. Pegando fogo. Não, eu entendo que ela podia ter me posto até por fora. Eu entendo. Exatamente. Agora, eu não sou obrigada a você tirar o pelo lá do queijo pra mim comer. Mas é... Pelo amor de Deus, era pra você ter falado assim. Pega outro, Sara. Ela tá com medo lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para de ser cheio de navio. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Ah... Até parece, né? Da onde você veio? Da onde você veio era muito limpo lá, né? É, é lindo, mas a gente não tem animais pra tomar. Ah, tá bom. Vou falar uma coisa pra você, Sara. Os bichos é mais limpo que nós. Fica sem tomar banho um dia pra você ver. Fica sem tomar banho um dia. Fica sem tomar banho um dia. Fica sem sala.